Olá a todos, dessa vez vou falar de Cowboy Bebop, um nome que mesmo você que não viu, reconhece pois foi um anime muito marcante, sendo considerado revolucionário. Mas Cowboy Bebop é uma obra falha, desinteressante e o jazz só ajuda a parecer um anime diferente, mas diferente nem sempre é bom. O aspecto episódico de Bebop não faz nada além de construir um mundo vazio e atrasa o único ponto bom de Bebop, a sua mensagem principal. Temos pelo menos 5 episódios para abordar o fato de que não podemos fazer tudo sozinhos. Pode parecer simples, mas não é um anime até que é feito direito, mas infelizmente a gente tem que assistir, por exemplo, o episódio sobre a Edward catando cogumelo com cachorro inteligente. Então Bebop majoritariamente fica sem um bom tema até os episódios finais e isso é muito ruim. Pra que construir um mundo tão desinteressante se isso vai afuscar todos os pontos bons? Animes episódicos nem sempre funcionam e isso que matou Bebop. Cowboy Bebop tem vários episódios com vários personagens que só aparecem em um episódio e depois somem e a maioria deles não tem propósito. Os dois personagens do Red Eye no primeiro episódio mostram que a vida do crime não traz felicidade pra ninguém, é sim apenas violência e desespero. Isso é bom até, mas aí tu sai disso pra um cowboy samurai, spike loiro, um gordo que voa, que tem medo de gato, um vendedor de cogumelo alucinógeno. Os episódios inúteis tendo uns personagens muito random sem propósito. Agora eu vou falar o problema de cada um dos personagens principais. Spike, Faye, Jet e Edward. Spike é só um cara carismático com depressão que também só é bem desenvolvido quando o anime já tá acabando. O que faz o desenvolvimento dele não ser nada cativante e só sendo memorável porque o desgraçado morre. Ela também tem depressão, mas ela não tem carisma. Ela foi só irritante e uma bela de uma arromba. O arco dela é até interessante, mas o personagem continua sendo uma bosta. Ela tinha depressão com a Kumaga, é isso. Ele também tem depressão, pois é corno e arrancaram o braço dele. Jet é um dos piores dos quatro. Ele é um ex-policial também. Típico ex-policial triste. Jet não tem nada de interessante e eu não sei nem dizer o que tem de bom dia. Ela só tem uma personalidade divertida, mas de resto ela não tem caralho de nada. E ainda quando tem a oportunidade de desenvolvê-la melhor, ela rouba o cachorro e vai embora. Os quatro são muito simples, eles só servem pra mostrar tal mensagem do final. Eles não tem um core interessante ou bom o suficiente pra achar que merecem vários episódios pra explicar seus temas. Por isso que eu digo que... Cowboy Bebop deveria... Ser... Um filme. É por isso que a opinião popular é que esse filme é melhor. Os personagens não tem core interessante, então não exploram esse core. Os personagens de Bebop estão muito bem sendo apenas personagens unidimensionais. E os dois personagens introduzidos no filme também não são tão desenvolvidos assim. E as cenas de ação são mais constantes. E é por isso que eu acho que Cowboy Bebop, o filme, é melhor que um anime. Cowboy Bebop é um anime overrated e não merece todo carinho que recebe, pois é simples demais até pra ser considerado cult. E igual é o Evangelic também é overrated. É isso, se depois desse vídeo você ainda gosta do Bebop, você tem problemas mentais gravíssimos.